Olá, bom dia! Como é que é pessoal? Eu sou a Joana. Pois é, eu sou a Carolina. E este é o Sem Filtro, o podcast onde nós, duas miguitas, daquela vila de... Daquela vila de fogo. Sim, é aquela. Aquela vila de Arganil vieram morar para a capital de Portugal, que é Lisboa. E nós aqui, o que é que nós fazemos? Partilhamos as nossas opiniões ou visões da life e as experiências que nós temos tido nesta jornada que é a vida adulta. Malta, este é o nosso podcast. No entanto, não esquecer que temos uma conta no Instagram para onde nos podem enviar todos os vossos dilemas, questões existenciais, o que vos vier à cabeça. Sim, se vocês estiverem a passar por algum drama, surgiram-nos esse tópico e nós depois falamos aqui também, porque de certeza que também já passámos por isso. Podemos ser psicólogas, estiverem no poço, lá no fundo. Exatamente. Mas, mais à frente, neste episódio, nós vamos falar de caquetas. Vamos falar sobre... Gelados do Mac. Belas compostas. Uau. O que é que serão belas compostas? Falamos mais à frente. E ainda, voluntariados não remunerados. Espetáculo. Adoro. São os meus favoritos. What the hell? Então, é assim. Nós hoje estamos aqui a falar sobre um tópico que está a assombrar a cajeta já há alguns meses. Não é verdade? É verdade. Que é, nomeadamente, as entrevistas de emprego. A procura de emprego. É mais o desemprego. É mais... Verdade, é. As entrevistas tu fazes na boa. Agora. Epá. Sim. Conseguires uma entrevista é que ainda é o pior. É o que ainda está a ser a struggle. É o mais difícil, não é? Quer dizer, tu, por cada 50 currículos, deves mandar, deves receber... Três. Três respostas que, se calhar, nem são positivas. Se calhar é só mesmo aquela coisa a dizer. Automática. Exatamente. Obrigada. A sua candidatura foi enviada. Exato. Confirmamos a recepção. Foi arquivada. Exato. Confirmamos a recepção. Oh, sério. Oh, pá. Não está fácil. Mas é verdade. Pronto. Aquetas terminou o seu mestrado no final de 2019, não é? Quem me dera, se calhar, teria sido bom, mas não. Já fez um ano. Ah, já? Peraí. Já fez um ano e um mês. Certo. Uou, tempo para saber de rápido. Ok. Mesmo. Mesmo. Pronto. E tens andado à procura de um emprego na tua área, que é o quê? Que é... Ah, isto hoje até pode ser o meu CV. É isso que eu ia dizer, tu não sabes o que é que pode ser daqui. As pessoas podem estar à tua procura neste momento. E podem estar a ouvir esse podcast, porque era bom. É isso. Eu hoje vou-te fazer uma entrevista de emprego, que assim, as pessoas que nos estão a ouvir já não precisam de fazer e podem-te contratar logo e imediatamente. Ai, obrigada por este serviço, Alvija Sérgio. Nada, de nada. Interamente grata. Se sair daqui alguma coisa, é pá. Vá a dar uma, ajoelho-me à tua frente. Pronto. A minha área, então. Só se tiveres um gelado na mão, eu aceito. Pode ser do Mac. Sabes que... Olha, agora vamos entrar aqui numa transversalzinha, mas já voltamos à rua principal. Eu acho que, sabes que, para mim, os Mac Flurries, principalmente Kit Kat, eram os meus gelados preferidos de sempre. Só que eu acho que comi tantos que eu agora já não sinto aquela paixão. Sério? E estou triste. Eu senti o mesmo com os raps. Raps? Raps. Os raps. É, de frango. E pronto. Na última semana tenho estado a lidar com isso. Também já não como há algum tempo, mas... E no ano passado, no ano passado, eu fiz uma promessa com o meu irmão e com a namorada dele. Não, que era só podíamos ir cinco vezes ao McDonald's durante o ano inteiro. E eu acho que fui para aí seis vezes. Por isso, nem comi assim e todas as vezes tive que comer um Mac Flurries, como é óbvio. What? Como é que é possível? Mas nem fui assim muitas vezes. É. Eu também não vou. Eu confesso que enjoei. Enjoei daquilo. Mas pronto. Não... Voltando à rua principal deste podcast. Fala-me sobre tiquetas. Qual é a tua área? A minha área? Sabe, essa é uma pergunta lixada. Parece inocente, mas não é. Mas... É verdade. É complexa. Não é. Porque... Porque uma pessoa pode se perder e começar a dizer coisas que se calhar não são assim muito relevantes. Como começar no início do CV. Dizer que eu fiz uma licenciatura em ecoturismo que comecei a fazê-la em 2012 e acabou em 2015. O que é que eu ainda me lembro disso? Zero. Ah... Outras coisas. Por exemplo, botânica. Ainda ontem. Não foi ontem. Foi antes de ontem. Numa corrida estava a passar por uma planta e eu sei que aquilo é uma umbela composta. E agora, tu perguntas, o que é que é uma umbela composta? O que é que é uma umbela composta? Estás a ver um chapéu. Umbela. Sim. A forma como aquilo fica na planta, as florzinhas, parece um chapéu. Ok. Estás a ver o preenchimento do chapéu. Mais umbela. Exatamente. Ok, estou a perceber. Que giro. É composta porque tem as próprias florzinhas, estão também em forma de umbela, de chapéu. O conjunto das flores estão... Ok. Eu vou tirar uma foto e depois eu ponho. Ou seja, é um Inception de ambelas. Exatamente. Uau. Daí isso é composta. E é praticamente as únicas coisas que eu me lembro. Mas que eu acho super interessante. Pronto. Ambela composta. Sim, então a minha área, neste momento, se calhar, é mais para o marketing. Ok. Mas o mestrado foi em gestão e conservação de recursos naturais. É muito bom. Estás muito na moda. É. Eu acho que a moda começou... Exato. Eu acho que sim. O ambiente está na moda. Já teve mais. Quer dizer, se calhar agora não. Agora toda a gente fala de... Ai, a Terra está a respirar e não sei o quê. Mas ela só está a respirar enquanto estamos todos em quarentena. Deixa isto parar que vais ver se não aparece outra vez o smog e essas coisas todas. Pois, that's a bit sad. É o que eu acho. E diz-me uma coisa. Tu gostavas de ter um emprego mais perto de Arganil ou aqui na cidade? Ou não tens preferência? Eu, neste momento, prefiro na cidade misturado com a natureza. Ok. A mim, o que eu quero dizer é... Eu não quero voltar para casa. Apesar de agora estar em casa. Mas... Não, agora não. Está bem. Ainda queres voaçar um bocadinho? Sim, sim, sim. Ver o mundo. Está bem. Arganil é para voltar mais tarde. Para a reforma? Sim. Sim. Era uma boa reforma. E... Das entrevistas que já tiveste foram todas presenciais? Ou foi alguma através da internet? Através de videochamada? Ou chamada telefónica? Eu sei que já tive uma por telemóvel, só mesmo por chamada. Mas é que foi... Se calhar foi uma chuchada. Foi daquelas coisas que eu enviei, só numa de... Ah, vou mandar... Porque não, né? Se me dizem alguma coisa, disseram. Foi só... Foi só a minha chamada, até foi em inglês. Era uma tipa que me estava a ligar de Londres, imagina, para um trabalho em Lisboa. What the heck? Ok. Depois tinha lá... E depois... Tive uma... Já... Já estava este estado de... De... Que eu não era... Calamidade. Sim, eu já estava em quarentena. Ok. E fiz por... Pelo WhatsApp, uma videochamada pelo WhatsApp. Deus, o futuro. E pronto, foi... Foi isso. Daquelas empresas de... De recursos humanos. Sim. E nessas... Nessas entrevistas, tu tens que fazer... Tipo... Uma espécie de... De exame, ou sim? Ou são só perguntas que eles te fazem? Tens que... Mostrar que sabes fazer alguma coisa? Que tens capacidades... Para aquele emprego? Sadly, ainda não. Destas... Das que me responderam... Não eram na área do... Do mestrado. Então... Eram... Eram coisas mais... Vá mais simples... Percepcionista ou assim... Que me faziam aquela tal pergunta... Fala-me um bocadinho sobre si. Pronto. Se é isso... Falavam... Perguntavam sobre o... Se eu estava à vontade de inglês... Não, não, não... Sim, hoje em dia... Eu acho que saber falar inglês... Saber... Compreender inglês é... Sim, é essencial. É praticamente obrigatório, sim. Eu, por acaso, eu... Houve um... Só fiz uma entrevista em videochamada... Foi para um estágio... Eu acho que era um estágio... Em Barcelona? Ou era Madrid? Eu sei que era em Espanha. A sério? Sim. Isso é fixe. E eu... Pronto, eu sou de cinema e televisão... Sou desta área... E eu tive que fazer... Eles programaram... Tipo, uma hora... Em que eu tinha que fazer uma edição de um vídeo qualquer... Eles davam-me os... Os brutos... E eu depois tive que enviar... Ao final da hora... Uma coisa feita... Mas depois nem me responderam assim grande coisa... Ou seja, não... No sério? Sim, não... Não, eu acho que eles responderam a dizer que pronto... Não fui selecionada a postagem... Mas foi a única que eu fiz em videochamada... De resto, foi tudo... Ou... Presencial... Ou então... Simplesmente... Combinámos as coisas por... Por e-mail ou assim... Quando as pessoas já me conheciam melhor... Ah, ok... É assim... Vocês... Vocês... Digo... Da minha área... Estás na área... Exatamente... É um bocadinho diferente do... De mim... Por exemplo... Pelo que eu já percebi... São mais... De... De... Viralanças, não é? Sim, sim, sim... De... Sim, é muito pelos contactos que tu tens... E pelo... Às vezes as pessoas lembram-se-te e dizem... Olha, tu eras bom para aquele trabalho... Sim... E depois alguém te chama e pergunta se estás disponível... Se sabes fazer isto, isto e isto... E pronto... E és contratado... Contratado... Pronto... És escolhido para aquele trabalho... São umas entrevistas cada vez mais informais, é isso? Sim, sim... Muitas vezes... Às vezes quando eu vou sair... Aí é que nós conhecemos as pessoas do meio... E às vezes aí é que se faz certas coisas... Olha... Vou fazer isto tudo... Não sei onde... Se quiseres... Quer dizer... A mim nunca me aconteceu... Porque eu sou uma choninha... Mas... Uou... Uou... What time? What time? Malta, fiquem a ouvir... Porque mais à frente... Vamos falar sobre as nossas primeiras entrevistas de emprego... São histórias emocionantes... E também sobre como fazer um pitch de elevador... Ou um elevator pitch... Para a melhor empresa nacional de papel... E era isso que eu também te queria perguntar... Quando tu vais às tuas entrevistas... Como é que... Como é que tu te apresentas? Vais tipo... Fato... Vais assim... Mais... Mais formal... Porque eu... A primeira entrevista que eu fiz... Também foi para um estágio... Eu estava muito nervosa... Porque eu não sabia qual é que era... Como é que eu devia ir... Devia ir... Assim... Pronto... Umas calças mais formais... Uma camisa... Mas depois acabei por ir de calças de gangue... A sapatilha de t-shirt... E... Quando cheguei lá... A rapariga que me estava a entrevistar... Também estava igual... E eu pensei... Olha boa... Ela está de All Stars... Não vou ser julgada aqui... Como é que é na tua área? Eu tento... Eu tento perceber qual é que é o estilo... Também... Pela área que... Para a qual pode ser a entrevista... Houve uma... Que... Aquilo é uma empresa que tem... Como é que é? Responsabilidade social corporativa... Fazem isso... Ok... Que são aquelas ações de team building para as empresas... Ah... Ok... Que estava à frente daquilo... Que era a malta mais ou menos como nós... Mais relaxado... Sim... Mais relaxados... Talvez... Na casa dos 30... E que eu senti que podia ir mais... Mais normalmente como eu me visto... Ah... E... Normalmente tem sido... Tem sido esta a minha... A forma como eu vou vestida... É com... Um bocadinho mais... Mais... Talvez... Mas... Mas sim... Mais... Esforças-te um bocadinho mais... Esforço-me um bocadinho mais... Exatamente... E tu... Cuscas o... O site da empresa... Tentas saber tudo o que... Sim... O que for possível... Para estar preparada... Eu acho que isso também é essencial... É saber... O que é que a empresa vai fazer... Claro... Também... Se estás interessada na empresa... Convém também ter noção... Para o que é que vais... Sim... Isso é um bocadinho dar graxa... Sim... É... O que tem nada a ver... É... Lá está... É essa pergunta... Tricky... Que já falámos aqui... Que falamos sobre ti... É que é muito difícil... Pois é... E lá está... Não podes ir ao início do teu CV... Tens que falar aquilo que... Sim... Te está a destacar agora... E tens que conseguir fazê-lo... Para ir em menos de um minuto... Porque ele chama-se... O elevator pitch... Uh... Basicamente... Pois... Estás a ter ali aquele... Aqueles não sei quantos segundos... Para... Para mostrar... Sim... E no fim... Uh... Fica bem dar um bocadinho de graxa... Sempre vou ter a empresa... É muito difícil... É... Olá... Eu sou a Joana... Uh... Eu digo assim agora... Eu neste momento estou a fazer não sei o quê... E... E eu gostava muito de... Eu acho a vossa empresa bastante interessante... Por causa do projeto deste e aquele e aquele... Ok... Imagina que estás a ser entrevistada... Passada... Ou no elevador... Para uma empresa de... Deixa-me cá pensar... Uh... É pá... Eu só tenho uma na cabeça... É a... A Navigator... Navigator... O que é que eles fazem na Navigator? Tu provavelmente conheces... Uh... Resmes de papel... Ah... Ok... Ok... É portuguesa... Ok... Então imagina que vais... Isso é português? Ok... Imagina que tu estás no elevador com o CEO disso... Dessa empresa... Sim... E tens que mostrar quem é que tu és... E que tens interesse na empresa... Ai meu Deus... Como é que tu fazias isso? Ah... Ok... Ah... Ah... Ok... Tens um minuto a contar agora... Olá... Boa tarde... O meu nome é Carolina... Olá... Boa tarde Carolina... Eu vou entrar com ele... Uma zona no interior... Centro... Ah... Eu... É... É onde é o Rally... Eu já... Eu lembro-me... Na minha infância... Eu passava lá... Semanas a fio... A ver o pó nas colinas... Sim... É verdade... Era uma zona que muita gente fala disso... Especialmente... Faltam 30 segundos que é ter... As pessoas... De gerações mais velhas... Ah... Portanto... Eu estou aqui hoje para... Para falar consigo... Para uma possibilidade de... De um estágio... Ah... Visto que eu tirei o mestrado em gestão... Desculpe... Mas não estamos à procura de... De novas pessoas para a empresa... Mas haveria alguma possibilidade de ser integrada num projeto... De conservação da... Da natureza... Das vossas áreas em... Em produção... É assim... Neste momento... Se quiser... Pode-se voluntariar... Para fazer pilhas de... De resmas... Com certeza... Tem algum projeto... Ou alguma vaga... Ah... Por exemplo... Em identificação de espécies... Em identificação de espécies... Nas... Nas áreas... De produção de eucalipto... É assim... Se quiser... Pode ir regar... As nossas plantações... Durante um mês... E depois falamos... Mas o que é que... O que é que se interessou na nossa empresa? Porque eu sei que... A Navigator tem... Tem um departamento de conservação... Aliás... Ah é é é é... O departamento é composto por... Um ex-colega meu do mestrado... Ah... Conheces... Pronto... Ah... Já foi... Já foi... Sim... Já passaram dois minutos... Que estás... Tu falhaste... Exatamente... Ah... Sabes... Eu acho que isso... Para além da entrevista... Em si... O fator C... É muito importante... É... Dá sempre... De jeito... É uma coisa que também... Ainda não funcionou para mim... É isso... E não tenhas... Não tenhas medo de... De usar o fator C... Eu acho que... Sim... Não funcionou... Porque a coisa não... Não funcionou ainda... Ainda não conseguiste... Usufruir disso... Não... Não... Vapá... Já enviei os currículos... Mas... O fator C... Apenas te abre a porta... E te dá... A possibilidade de teres uma entrevista... O resto tens que fazer tu por ti própria... Por isso... O mérito vai ser teu... A partir daí... Sim... É assim... Eu acho que também tenho que fazer... Como... Que é... É pá... Ires de sair... E... Começar a ver as pessoas... O que é que eu me formei... A ver de onde é que... As pessoas da Navigator... Vão sair... E depois... Sim... E veio-me para aqui... Para aqui... Pronto... Lá... Lá... E para Lisboa... É... Onde é que é a empresa? Onde é que... Onde é que é a... É assim... Tem... Tem vários sítios... Vários sítios... Não é só um sítio... Uma pessoa está sempre a aprender... O Ambella Complexo... Complexo? Composta... Ah... Fónix... Ambella Composta... Isto é que tu me saíste... Uma Ambella Composta... Mas... Eu ia-te perguntar... Uma coisa... Que era... Como é que foi... Como é que foi a tua... A tua primeira entrevista? Para ti... A sério... Basicamente... Acho que foi aquela de... Do... Do meu primeiro estágio... De... Trabalho... A zona? Não foi... Essa eu não consegui... Quer dizer... Essa foi a primeira entrevista... Assim... Mas a primeira entrevista... Que eu conto a sério... É a que eu tive... Que eu tive mesmo presencialmente... E foi essa que eu estava nervosa... Porque... Tinha acabado de fazer... A pós-graduação... E tinha conseguido... Essa entrevista para um estágio de um mês... E... E pronto... Era a minha primeira entrada... No mundo do trabalho... E estava mesmo nervosa... Mas depois correu bem... Perguntaram... Conseguiste? Sim... Consegui... E pronto... Perguntaram-me só... Se eu tinha as capacidades... Para fazer o trabalho... E eu disse que sim... Mesmo que não tivesse... Eu acho que ia dizer que sim... Por isso... Sério? Boa... Ainda bem... E pronto... Aqui estou... Eu não... Eu... Que eu acho... Para mim... Que eu acho que foi... A primeira entrevista à série... Foi... Já foi em Lisboa... Numa altura em que eu se calhar... Não precisava assim... Tanto de... Provavelmente não precisava assim... Tanto do trabalho... Porque me devia estar a focar... Na... Na mestrada... Era a altura da tese... Ok... Mas... Pronto... Sim... E... E foi a única entrevista que eu fui... E foi a que consegui o trabalho... Não estava assim muito nervosa... Porque lá está... Era o... Era o... Era o ambiente que eu... Que eu assimilei que era... Uhum... Não me deixou nervosa... Ok... Tinha a ver com... Com ecoturismo... Ok... Então eu pensei... Ah... Ok... Turistas... Falar inglês... Aprender outra vez a falar francês... Espanhol... Não sei o quê... Isso é na boa... Faz... Faz... Ok... Tu tiveste espanhol, não foi? Eu é que tive francês... Sim, sim... Depois é que na faculdade tive... Ah... Tiveste francês... Ok... Então eu tive que aprender... Tive isso... E também... Tive ao mesmo tempo... Francês fora da escola... Ok... Que era para conseguir aprender... Como deve ser... E aprendi... Agora já não me lembro... Ui ui... Trabião... Ah... Ah... Já... E então... Depois disso... Tem sido... Agora que preciso... É que não... Agora é que não está a aparecer nada... Então olha... Quais é que são as tuas dicas para... Se fazer uma boa entrevista de emprego... Para se... Quando já tiveres a entrevista confirmada... Depois... Entre... Entre... A preparação e... E estás mesmo frente a frente com a pessoa... O que é que tu sugeres para... Para irmos calmos e assim... Fazer uma meditação... De manhã... De manhã... Sim... Pode-se... Pode-se... Experimentar isso... Ou então... Um copo de vinho do Porto... Estou a brincar... Ou uma jurupiga... Uma aguardente... De medronho... Sim... Pode ser... Para tirar... Para tirar algo docinho... Mas... Para tirar os nervos... Então... A de medronho... Não é... Acho que é mais... É doce... Não é? Se aquilo para mim é transparente... Para mim não é doce... Estou a perceber... Parece água... Estou a perceber o teu... Parece água... Parece bagaço... E bagaço não é doce... Sim... Aquilo... Portanto... O que eu sugiro é... Conhecer a empresa... Não só no site... Mas também nas redes sociais... Para saber qual é que é o... O approach... Sim... É que hoje em dia as redes sociais são... Super importante para... Para conhecês a empresa... É a forma como... Se é uma coisa mais jovem... Ou se é... Sim... 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 Se é formal... Ou a forma como... Exato... É muito old school... Também... Também vais ter que falar... Não é? Como bem... Pode ser uma coisa mais laid back... Ou então... Usar mais formalismos... Palavras caras... Não esquecer que... Sim... Não esquecer que... Se calhar dizer um você... Não fica lá muito bem... Não fica bem? Ou... Sim... Ok... Depois... Convém ler o dicionário na noite anterior... Que é para estar ali um bocadinho... Exatamente... Exatamente... Um Lusíadas não... Mas o dicionário... Sim... Exato... Lusíadas já é demasiado... Complexo... E depois fazer... Ah... Lá está... Conhecer a empresa... E saber... Detalhes... Por exemplo... E também é importante... Se aquilo corresponde... Àquilo que tu estudaste... E por que não... Também... Cuscar... A pessoa que te vais entrevistar... E dizer... Ai... Como é que está... Como é que está o seu filho... Já é boi... Se calhar já é demasiado... Olha... E... Por que não levar um chouriço de arganil... Quer dizer... Se for de arganil... Eu acho que devias levar... Um... Uma doçaria... Uma doçaria... Ou algo típico da tua zona... E... Isso já... É uma mais... Eu estou a tomar isso como um... Como é que se diz? Qual é a palavra? Estou a chantagear... Soborno... Ah... Exato... Sim... Estou a tomar isso como um... Soborno... Mas é um soborno agradável... Uma vez... Estás achando isso? Eu contei-te... Uma vez eu fui... Fazer um vídeo... Numa fábrica de... De enchidos... E pagaram-me com uma caixa de enchidos... Sério? É... Só que eu como na altura não gostava assim tanto... Não comi grande coisa... Deixei para a minha família... Oh snap... É sério... Foi giro... Foi uma coisa... Não foi assim uma coisa super oficial... Foi assim... Pronto... Um trabalho mais relaxado para... Meio voluntariado também... Por isso até foi giro... Receber alguma coisa... Chorices... Chorices... Marceiras... Mas alguma dica? Sim... Sim... Aquele tal elevator pitch... Acho que também é importante... Exato... Treina... Eu acho que... Treinar frente ao espelho... Ou com um amigo... Ou com um pai... Ou assim... Pronto... O que eu acho é que... Eu às vezes... Quando me ponho a ver coisas na minha área... Eu fico... Me sentir um bocado... Eu não sei nada disto... E depois conforme vou... Vou vendo mais e mais e mais... Começam a aparecer coisas... Que se calhar eu até dei nas aulas... Mas quando eu fui aprofundada... Ah ok... Foi tudo super oficial... Ah... Eu fico assim... Ok... Eu... Parece-me tem competências... Mas assim... A vida... É uma constante aprendizagem... Por isso... Não quer dizer que... Que o que tu tenhas estudado na universidade... Ou no secundário... Te vá dar... A informação toda que precises... Vais ter que continuar sempre a estudar... E aprofundar... Cada tópico... Que estás a trabalhar... Sim... Eu acho que essas são as... As hard skills... E depois também tens as... As soft skills... Que tu aprendes... Pronto... Já estão em dia... Sim... E aprendes no dia a dia... Sim... É isso... Muitas vezes tu vais aprendendo com o trabalho... Não há outra forma... Sim... É importante... É ter também essas oportunidades de... Sim... De aprendizagem... É... Muitas vezes eles pedem... Pessoas com 3 anos de experiência... E tu... Estou a tentar... Acabei de ser na universidade... Ou então... Eu estou a tentar... Mas ninguém me dá emprego... Não consigo ter a experiência... Obrigada... Yeah... That's it... That's it... É isso... É assim... Não desistam... Se vocês estiverem também a procurar um emprego agora... Pronto... Agora especificamente... Não é uma altura muito... Sim... Muito boa para isso... Mas... Quando... É assim... 2020... Vamos esquecer 2020... Ainda não acabou... Ainda não está tudo perdido... É verdade... É verdade... Eu tenho esperança... Pronto... Vamos... Ah... Esconder... Vamos esquecer... Os primeiros meses de 2020... E... E por para trás... Das costas... Meu Deus... Já vamos no mês 5... Meu Deus... Já vamos no mês 5... Sabes que daqui a nada... Fazemos 26 anos... Já viste isto? Já não é um quarto século... Já é um quarto século e um ano... Temos que fazer a grande festa... Não... Isto deixa-me extremamente indignada... Quieta... Eu acho que uma vez... Na nossa vida... Nós devíamos fazer... Nós... As duas... Mais as gêmeas... Que fazem em anos... Dia 7... Devíamos fazer uma semana de festa... Acho que sim... Era tão fixa... A gente já falou tantas vezes nisso... Tipo o casamento... Cigano... Exato... Que era uma festa... De uma semana... Ah pá... Acho que é para pensar... Mas é isso... Se vocês estiverem à procura de emprego... Não desesperem... Digam às pessoas... Digam toda a gente... E tentem procurar coisas não tão específicas na vossa área... Porque se não tiverem a conseguir na vossa área... E o importante é não... Não ficar parado... Não desistir... Estamos juntos aqui nesta... Nesta aventura... É isso... Depois de falarmos de entrevistas de emprego... Para a semana... Vamos falar sobre... Dar prendas... O challenge... É muito complicado... Eu todos os anos... Eu digo sempre a mesma coisa... Passa o dia 25 de Abril... E eu digo... Ok... Este ano é que é... Eu vou começar a apontar... Todas as coisas que as pessoas da minha família... E amigos querem... Que eu assim já sei... Nos aniversários e no Natal... Já sei o que é que vou dar às pessoas... Tu disseste 25 de Abril... Disse 25 de Abril... Sim, disseste... Só não te queres aí cortar o raciocínio... Não, não... Já estava lançada... Para mim o Natal é... É quando... Quando se fez a revolução dos escravos... Claro... A tua religião é diferente, não é? Exato... Eu sou... Sou muito... Sou muito tuga... Para mim Cristo... Quer dizer... Ele também não nasceu no dia 25... Mas... Ok... Nós vamos sempre parar à religião... E... É uma tristeza... Outra vez... Outra vez... Mas é isso... Eu caio sempre no mesmo erro... Chego sempre... Duas semanas antes de dar prendas a alguém... E entro em pânico... Porque já não tenho tempo para encomendar nada na net... Depois também... Porque não vai chegar a tempo... E... Pronto... É sempre uma tristeza... Só que eu também já percebi... Pronto... Vamos falar na próxima semana disto... Mas eu... O meu tipo de... De linguagem de amor... Sabes o que é que é? As cinco linguagens que há para o amor... E não sei o quê... A minha linguagem é diferente... De muitas pessoas... Porque eu... Eu prefiro... Sei lá... Eu prefiro... Por gesto... Como é que é? Ou seja... Eu... Hoje em dia... Não sou tão materialista... No sentido... Que não preciso que as pessoas me comprem nada... Para... Prefiro que... Prefiro estar com as pessoas... Do que outra coisa... E eu... Depois eu penso... É pá... Se eu prefiro fazer isso... Também não me apetece comprar coisas para outras pessoas... Mas eu sei que isso é... É egoista da minha parte... E que tenho que... Tenho que pensar mais no que as pessoas... As outras pessoas querem... E não... Só em mim... Ok... Eu fico à espera desses... Dessas... Dessas cinco formas... Que tu estavas a falar... Ok... Ok... Então... Para a semana eu vou falar sobre isso... Uh... Hoje a nossa audiência vai ser muito informada nestes podcasts... Até eu... Hoje aprendi muita coisa... Eu sabia lá que o Navigator era português... Fiquei muito orgulhosa por acaso... Porque sempre usei esse tipo de papel... É... Eu lembro-me de ver no escritório da minha mãe... Sempre esta marca... E sabes quem que também usou? Quem? A Maria Leal... Aqui só para ti... Uou uou... Uou uou... Hoje é quieta... Isto também é difícil... Porque nós estamos... Já... Nunca vai bater certo... Eu tento chegar ao teu tempo... Mas depois atraso... Porque eu também estou a tentar chegar ao teu tempo... E depois aquilo não bate certo... E vejo... É um rol de... Fica meio estranho... Desculpa... Nossa... Estar em quarentena e a gravar... A longa distância... Só uma coisa agora que me fizeste lembrar... É... O E... Ai... Desligou... Desligou... Não seria um podcast... Não pode ser... Sem filtro... Sem... Isto desligar... Foi o dedão? Eu acho que foi o meu... O que é que ias dizer? Eu só queria finalizar que... Existe o E... E o SÃO... E o SÃO... É para plural... E o E... É para singular... Era só isto... Isso é um ataque pessoal... À minha pessoa? Não... É um ataque a todas as pessoas... Inclusive... A mim... Sabes que eu faço essa... Quando eu estou a ver pessoas... Quando eu ouço pessoas a falar... Na televisão... Assim... Eu faço essa crítica a eles... Mas depois... Eu faço a mesma porcaria... Aqui no podcast... Lá está... E dói no coração... Uma crítica... Dói no coração... Toda a gente e a mim inclusive... Somos vítimas da nossa própria... Crítica... É agora... Hoje aqui... Tô vi de áudio... Aqui só para ti... Tô vi de áudio... Tô vi de áudio...